E aí doido, quase que eu ia indo pra aquela pedra, Daniel Tu é doido E pô, espera aí, porque eu vou filmar ali Paca esse pau na mão, mas espera aí, moço Ih, o cara é covarde, véi Espera aí que eu vou dar o zoom ali, moço Tu é doido Tá doido, véi Vou vazar fora Vazar fora, aí doido